Olá, tudo bem? Hoje o vídeo é de resenha de novo e dessa vez é esse hidratante aqui, tá? Da Natura, ele é daquela linha Todo Dia, ele tem 400ml, esse é o de cereja e avelã. Eu comprei ele junto com outro refil dele, o refil já, ou melhor, eu acabei com esse produto aqui todo, aí o refil eu coloquei aqui e já descartei, mostrei até no vídeo acabado aí faz bastante tempo, tá? E ele aqui é cereja e avelã, desodorante e hidratante corporal, Natura, né gente? Acho que todo mundo conhece Natura, né? É um produto bom, muitas coisas são mais baratas, assim, em comparação com um boticário, adoro essas coisas. E aí eu decidi comprar esse daqui de uma moça que vende lá no meu trabalho, ela sempre vem endividando a gente e a gente gosta, né? Vai comprando, vai se endividando, porque as coisas que ela leva são muito cheirosas e boas, né? Ai gente, ele tem um cheirinho muito gostoso, gente. É um cheiro assim, doce, mas ao mesmo tempo tem um leve assim, uma coisa cítrica, sabe? Um aroma cítrico no fundo. Gente, isso aqui é maravilhoso, não é enjoativo, apesar de ser um pouco doce, ele não tem aquele cheiro enjoado, que você fica querendo tirar logo do corpo. E ele, gente, absorve muito. Ele já tá por aqui, ó, tá? Acho que pra acabar aqui. E, pera lá. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é bem cremosinho, ó, assim. Você passa no braço, ele se espalha muito bem. E ele seca muito rápido, tá, gente? Às vezes tem gente que não usa hidratante porque tem medo de, ah, é, ficar a pele grudando, pegando. Gente, eu uso ele no calor, no frio e ele não fica com aquela sensação de grudenta. Ó, a pele fica sequinha, não fica pegajosa e já absorve muito rápido na pele. Você passou, ó, tanto que aquele pouquinho eu já passei aqui, praticamente nessa parte toda. O rendimento dele, gente, é muito bom. Qualquer pouquinho que você passa, você consegue espalhar bem. Ele se espalha bem e fica, sabe? Aquele cheirinho e você passa um perfume, alguma coisa, pronto. Você passa na roupa e o pessoal já fala, nossa, tá cheiroso. Porque ele fixa muito bem, ele hidrata, gente. Sabe aquela sensação de que... Achei um hidratante pra hidratar? Hidratante pra hidratar. Achei um hidratante que funcione. É assim, é esse daqui da Natura. É, eu tenho gostado bastante. Ele, acho que eu paguei 38 nele e no refio, né? Ou seja, 800ml de produto. Um refio e esse daqui, que tem 400ml. E compraria de novo, sim. Eu tenho outros desse daqui. É o de macadâmia, é o de frutas vermelhas e... Limão e tangerina. Folha de limão e tangerina, se eu não me engano, é isso. E depois eu vou fazer a resenha deles também, tá? E, gente, se vocês puderem, tiverem oportunidade de testar, vocês vão gostar bastante. Ele rende bastante, ele hidrata muito. Você sente sua pele não ressecada. Ó, já secou, gente. Já secou. Você não vê a pele... Sabe aquele sebo grudando? Igual uns que eu já usei, tipo da Johnson. Aquele... Um que eu fiz resenha recentemente aí. Ó, já tá sequinho, gente. Você põe a roupa, você não sente que ele tá... Melecado, aquela coisa ruim, sabe? Então, eu gostei bastante, gente. Não tem muito o que falar, gente. Que era... Que ele hidrata, ele hidrata. Que ele fica cheiroso, fica cheiroso. Que ele rende bastante. Então, é isso, gente. Bem básico, bem simples. Uma coisa assim, nada muito extenso. E espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam aí no canal, se você ainda não tá inscrito, tá bom? Testem, se vocês tiverem oportunidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.